Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial! Porque... É o aniversário da Bia! Mas já tá de noite, gente. A Bia é uma pessoa muito dedicada. Ela passou o dia inteiro no curso de inglês e só vai chegar daqui a pouco. Mas quando ela chegar, nós que somos muito amigas, é lógico, que vamos preparar uma festa sorpresa! Já tá quase na hora, ela tá quase chegando. Já coloca aqui nos comentários, parabéns, Bia. A Batiguel, você vai pegar os salgados. Bela, você vai atrás do presente e eu vou pegar o bolo. E daqui a meia hora a gente se encontra aqui pra fazer a surpresa pra Bia, hein? Tá certo. Não demorem. Vai ser demais! Vamos lá, pessoal! Ai, ai, que peninha! Aniversário da Bia! E quem se importa? Seria uma pena se depois de tantas horas de estudo, o dia inteiro, não tivesse ninguém pra preparar surpresa nenhuma para ela. Esse dia vai ser mesmo inesquecível. Consegui achar o presente da Bia. É um petra live, mas que bonito! É muito legal! Eu acho que ela vai simplesmente amar. E é um coelhinho, olha! A Maria se recebeu, se por que agora você está capturada? Não, mas... Ah, mas que delícia! Deixa eu até ver o que tem aqui, papai. E o que é que tem aqui? Oi, Batiguel! Oi, gente, eu tô um pouquinho apressada. Não, eu vou ser breve. Batiguel, o que tem dentro desta caixa? Viu! Salgados, né? Salgados? E pra que seria esse salgado? Para consumo próprio, é. Não é fecha da Bia, não. É só pra mim mesmo. Ah, fecha da Bia. Então é isso que tá acontecendo, né? É, não. Parece que alguém esqueceu de me convidar. É que é meio óbvio, né, gente? Você se tornou aí do mal e ninguém vai te convidar, né? Tá licença, licença. É, Batiguel, volte aqui, por favor. O que é? Posso ver os doces? Eu só quero ver. Ih, não são doces. Eu não consegui ver. Ah, são salgados? Isso aqui, olha. Tem coxinha, tem isso aqui. Sabe o que eu estava reparando? O quê? Esses salgados são bons. É, são deliciosos. Eu acho que ficaria melhor se vocês estivessem presa. Venha comigo, não vai escapar. Ai, demorei demais. Eu tô com um pouco de medo. A noite é muito sinistro. Vai atrasar tudo. A loja fecha em dez minutos. Se eu não chegar logo, não vai ter bolo. Eu vou correr. Ah, então falta a última, que já está chegando ali. Esse dia vai ser terrível. Vou capturar e ninguém vai pra essa festinha sem graça. Só quero ver a cara da Bia. Vai ficar igual a mim quando ela for. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ai, eu cheguei tão cansada. Calma, hoje eu fiquei bem puxada, hein? Meninas. Ah, o que será? Será que elas saíram? Péssimo aniversário, Bia. A gente não gosta de você e por isso fomos viajar. Passem seu dia sozinha. Assinado Belinha, Lua e Batgirl. Como assim? Elas não gostam de mim? Quem escreveu isso? Essa aqui não é a letra da Lua? Também não é a letra da Belinha? Como é a letra da Batgirl? Também não é a letra da Batgirl. Ou será que foram elas mesmas que escreveram isso? Não pode ser. O que eu fiz pra elas? Eu não fiz nada demais, poxa. Será que eu fiz alguma coisa errada? Não, eu não fiz. Porque elas fizeram isso comigo logo justo no dia do meu aniversário. Poxa. Eu jurei que ia chegar em casa e ia ter pelo menos um bolinho pra mim. Será que realmente elas não gostam mais de mim? Meu telefone. Será que é elas falando que era uma trollagem? Um número desconhecido? Como assim? Suas amigas foram capturadas pelo ZIT e estão em cada um em um lugar diferente. Enviei a localização. Eu sabia que as meninas nunca iam fazer isso comigo. Mas elas foram capturadas e agora eu preciso salvar elas. Vamos lá, vamos lá, vou vai a nossa localização. Me esperem, meninas! Porque a Bia foi fazer aniversário justo numa sexta-feira treinta. Eu sabia que ia dar azar. Ah, eu não. E agora? Como é que eu vou sair daqui? Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. O que é isso? Bia? Ele tá chorando. Cadê você? Tô aqui, Bia? Não sei. Mentira, tá aqui logo. Como é que você sabia que eu tava aqui? O informante secreto me ajudou. E como é que o informante secreto sabia que eu tava aqui? Porque só o ZIT me viu aqui. Aí você vai perguntar pro informante secreto. Muito estranho. E por que ele no mesmo nome salvou, se ele sabia que eu tava aqui? Ai, eu não sei, mas é que ele é medroso. Ai, Bia. E me desculpa, porque a gente ia fazer uma festa surpresa pra você. Mas aí o ZIT me capturou e a loja do bolo fechou. Não vai dar tempo, não vai ter bolsa. Eu tenho uma obrigada pela festa surpresa. Tinha que ser o ZIT, mas eu tenho uma péssima notícia. Ele capturou também a Belinha e a Batgão. E a gente vai ter que salvar elas agora. Eu não acredito. Antes que ele apareça. Então também não vai ser presente nem salgados. Ai, que triste. Eu que diga que triste. Ah, Bia. Eu sou muito nova pra virar list. Lisca, Lisca não. Isca de lobisomem. Não, eu acho que eu quero. Você tava falando de lobisomem? De lobisomem por aqui. Eu acho que tem, eu não quero virar a isca deles, não. Olha só, foi o ZIT que te prendeu aqui. Não foi sim aquele demote, sem vergonha. Não acredito, deu tempo de pegar os salgados. Eu não, quer dizer, eu peguei, mas ele comou tudo. Não acredito, pois é. Ai, não acredito. Tinha bolinha de queijo que eu queria e ele comeu tudo. Você não é tolerante a lactose de queijo? Ah, mas eu gosto de bolinha de queijo, gente. Cadê a Belinha? Cadê a Belinha? Você tá misturada. A Belinha tá mais distante. Vamos lá, vamos lá. Ai, como será que ela não vem? Ali, ali. Ai, pobrecinha da Belinha. Achamos você. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Me dá presente aqui embaixo. Pra que você quer o presente? Nós vamos no presente. Não era só isso, não? Ai, a Belinha. A Belinha, a Belinha, querida. Que bom que você vier, missão. Olha, pelo menos a Belinha não fracassou na missão presente. Calma, Lu. Tinha um buraco, tinha um buraco. Na missão presente. O presente é o pés da live, mas... É, mas vamos pra casa, Bia. Você abre em casa. Tá bom. Tá bom, gente. Ela virou um coelho. Acho que foi o desejo de aniversário. Uau, apesar de todo o suporte desse aniversário, eu tô muito feliz. Cara, vocês adivinharam que isso era exatamente o que eu queria ganhar de aniversário. Ah, a gente viu que você tava pesquisando bastante, Bia. E você adora animais. Mas que pena que não vai ter bolo e nem comida. Ah, mas tudo bem. O Zit conseguiu estragar o seu aniversário. O importante é a gente estar junto de quem a gente gosta no dia do nosso aniversário. Então é isso, pessoal. Coloquem aí. Parabéns pra Bia. E é isso. A gente tá muito feliz. E abre aí o presente. Vai, Bia. Isso aqui é um coelho mágico, gente. É tipo uma cartola de mágico, né? Assim é, né, Bia? Bia, e eu acho que ele pula, tá? Ah, tem que abrir aqui, ó. É. Vamos ver, gente. Gente, tô muito ansiosa pra saber. Que cor é o coelho? Eu acho que é o coelho. Será que é o coelho? Ah, tá. E o coelho preferido, a rose preta. Que legal. Vai, Bia, abre. Gente, olha. Olha, parece que a cartola faz som. Olha. Vem uma varinha mágica. Olha, a gente vem mesmo a uma varinha. Vai, vai, vai. Acho que é aqui, Bia. Olha, olha, olha. E a varinha tem uma estrela. Eu adoro estrela. Tira a varinha, tira a varinha. Vamos lá, vamos lá. Ai, vamos ver como é que funciona. Acho que tem que botar aqui nessa estrelinha, será? Aqui, ó. Falta de novo, Bia. Olha, que legal. Olha, tá brilhando aqui. Vai lindando até. Vai que muda de cor. Deixa, deixa. Bota e não tira, Bia. Olha, olha. Tá acerto. O que que aconteceu? Uma mágica. Que legal. Que isso? Que isso? Eu acho que já pode abrir. Será? Eu acho que eu acabei de fazer uma super mágica. Qual é a mágica? O coelho vai sair da cartola. Sério? Uau. Vai, Bia, abre. Uau. Eee. Ai, vamos ver. Puxa. Ah, que legal. Ah, que coisa fofa. Parece comigo. É igualzinho, Bia. Ah, amei, amei. Pessoal. Eu acho que tem brinde, não? Será que tem brinde? Ah, tem mesmo. Olha só. Tem brinde surpresas. Ai, eu amei esse presente da Bia. E comenta aí qual nome vocês acham que eu posso colocar na minha coelhinha. Pantera? Eu botaria pantera. Ai, boa. E vocês, pessoal? Eu colocaria... Eu colocaria... Eu colocaria... Eu não sei. Ah, olha. Ela colocaria pompom. Pompom, legal. Abre. Vamos, vamos. Abre aí, Bela. Pra gente ver o que veio de brinde. Olha só, que legal. Dá pra colocar o nome dela e a data de nascimento. Ai, olha. Vem o massinha. Tipo areia. E também vem, olha... Adesivos pra decorar a cartola. Isso é o quê? Abre aí, Batiguel. Vamos ver. Vou puxar aqui. Ai, que legal, gente. Ah, são as confetes, olha. E olha só. Quando coloca a varinha aqui, olha. Aqui abre. E aqui dentro vem... Ai, que lindo. Que lindo. Que boninhos, olha. Que legal, gente. Amei. Tem mais confetes. Pra eu colocar aqui. Acho que dá pra... Ai, amei. É isso, pessoal. Esse foi o aniversário da Bia. Quase foi estragado pelo Ziti. Mas... No final, ela ficou muito feliz com o presente dela. Ainda bem, né? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E até amanhã. Aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias. De segunda a sexta, de 5h45 da tarde. E sábado e domingo, às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos, porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. 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 Tchau.